E aí galera do YouTube, esse aqui é o Pó Filipe e se vê no próximo vídeo, dessa vez o vídeo é aleatório, e hello, isso é bom, e a gente vai jogar um joguinho chamado A Kik Sniper Team, que é da Kik Jogos, ok? Eu já tinha zerado esse jogo, mas vou começar do começo e vou mostrar pra vocês como olhar, então, vamos jogar. Já tô aqui no level 1, seu objetivo é proteger a base, né, e ter que matar as carinhas, pra isso, você tem 4 personagens, aí durante esse jogo você pode comprar armas, tudo, é que eu tô sem armas agora, mas mais pra frente tem umas armas OP, cadê a filha da mãe? Aqui, eu te peguei, dá headshot sim, toma headshot, então a gente tá indo do level 1, beleza? Você pode ver as personagens, as armas, tudo, tem que matar 3 carinhas, vocês podem ver aqui em cima, e você tem que estourar essas caixas desse bolão pra ganhar a mora, né? Tem uns caras vindo aqui, vamos matar aqui, dá uma recarregada, aí matamos, então a gente ganhou aqui, a gente ganhou essa partida, aí Vamos ver que a gente já liberou algo na loja, aí, já liberou uma super metralhadora Vamos deixar aqui pro nosso personagem Esse zero dólar Beleza, então, vamos aqui dia seguinte Vamos jogar mais uma partidinha, aí Então vamos aí Eita, eu vi alguém ali, eu vi, foi a pessoa minha Não, foi a pessoa minha Vou ficar esperto aqui Opa Tem vez ali Vai logo, caralho Acho que ele foi pra cá Valeu ele Aí, boa galera Vou ficar esperto aqui Aqui Aí, boa Já foi um Opa Cadê? Ah, aqui Ah, já peguei, engraçado Falta mais dois Cadê? Cadê? Tá esperto aqui Cadê você? Nossa, brisei agora Ah, te achei Pronto, galera Parabéns aí Então, galera Pois é, mais ou menos isso aí O vídeo Aliás Não tem muito o que jogar Aqui Direito É mais isso Se eu tivesse mais um level Um pouco mais pra frente Igual da outra vez Eu já jogaria com umas armas bônus Tudo Mas por enquanto é isso Talvez eu possa trazer mais um vídeo Mais pra frente Nesse jogo Mas a gente joga aí de novo, ok? Então, obrigado aí por assistir o vídeo Deixa o seu like Deixa o seu favorito Se inscreva no canal Que você vai ajudar muito E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo